Bom, na aula passada eu deixei esse exercício aqui para vocês pensarem e eu vou começar a aula de hoje resolvendo esse exercício. Espero que vocês tenham tentado e conseguido fazer. A solução para esse exercício usa também o princípio das casas dos pombos e é assim. Primeiro a gente começa fazendo uma observação que é que qualquer número n do conjunto dos números naturais de 1 até 200 pode ser escrito como n igual a 2r elevado a b onde r é algum número natural, podendo ser inclusive o zero então b tem que ser um número ímpar então vamos ver como que a gente pode decompor um número dessa maneira então se a gente tem por exemplo o número 60 se a gente fizer a decomposição do número 60 nos fatores primos dele eu vou ver que o número 60 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 aqui estão todos os fatores primos dele e eu posso escrever isso aqui como 2 elevado a 2 vezes 15 então o que eu estou fazendo aqui? eu estou agrupando os fatores 2 escrevendo dessa forma o resto dos fatores primos que vai sobrar são ímpares então nesse caso eu vou ter uma multiplicação de fatores ímpares que vai dar um número ímpar do lado de cá então nesse caso aqui eu tenho 60 é igual a 2r vezes b aqui no caso então o r é 2 e o b é um número ímpar que é 15 repara o que acontece se o número já for ímpar se o número for ímpar, por exemplo, o 45 o 45 pode ser escrito como 3 vezes 3 vezes 5 então essa aqui é a decomposição do 45 em fatores primos bom, repara que não aparece o fator 2 então o que a gente tem é 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 então agrupando esses dois números aqui eu vou ter 2 elevado a 0 vezes 45 que, bom, é também uma decomposição válida onde o r agora é igual a 0 e o b é igual a 45 que é o próprio número então, bom, espero ter convencido vocês de que você pode escrever qualquer número natural positivo dessa maneira aqui então, bom, eu vou apagar esse exemplo aqui porque agora eu vou fazer o seguinte como eu estou escrevendo todos os meus números desse conjunto 1 até 200 dessa maneira bom, vamos contar quantos são os ímpares possíveis para eu classificar os números dessa maneira então, eu vou escrever aqui todos os ímpares entre 1 e 200, tá? eles estão aí e repara que, então, eu vou entender cada um desses tracinhos como uma casa repara aqui, então, que eu tenho exatamente 100 números primos ou seja, 100 casas agora eu vou pegar cada número que está nesse meu conjunto escrever esse número nessa forma olhar para o número ímpar b que aparece aqui e depois colocar o número na casa correspondente a esse b então, por exemplo, o 60 que a gente viu lá seria colocado na casa 15 já que ele é 2 elevado a 2 vezes 15 o 45 seria colocado na casa na casa 0, de fato então desculpa, o 45 seria colocado exatamente na casa 45 porque ele é escrito como 2 elevado a 0 vezes 45 o número ímpar associado a ele é o 45 que é ele próprio, na verdade então, a gente tem aqui as casas e a gente tem 101 números para distribuir nessas casas eu estou pensando nos números como sendo os pombos agora, tá? logo há uma casa pelo menos, tá? contendo pelo menos dois pontos dois números então vamos supor que eu tenho um número ímpar aqui e nessa casa aqui caíram dois ou mais números, tá? então eu vou pegar esse número aqui ele é um número tipo 2R1 vezes b porque ele caiu nessa casa e eu vou pegar um outro número aqui que vai ser 2R2 vezes b então eu tenho esses dois números aqui e eu quero mostrar que um desses dois é divisível pelo outro então vamos supor que R1 é menor do que R2 se R1 for menor do que R2 então eu vou pegar esse número daqui e dividir por esse número daqui bom como resultado dessa divisão esse b pode ser cancelado aqui mas nessa parte aqui eu vou ficar com 2R2 menos R1 que é um número natural já que R2 é maior do que R1 então isso quer dizer que esse número aqui se eu chamo ele de N2 e esse aqui de N1 então o N2 é divisível por N1 já que o resultado da divisão deu um número inteiro aqui ok então isso soluciona o exercício que eu deixei na aula passada para vocês porque no caso em que R2 for menor que R1 quem vai se você vai trocar aqui vai ser de fato o N1 divisível por N2 então essa é a solução para o exercício da aula passada agora eu queria comentar com vocês uma versão um pouquinho mais geral do princípio da casa dos pombos eu vou escrever no outro lado do quadro então a versão mais geral da casa dos pombos nos diz que se M pombos são colocados em N casas de pombos então alguma delas contém pelo menos M menos 1 dividido por N arredonda para baixo soma 1 pombos então bom no princípio anterior eu tinha falado que se você tem N mais 1 pombos e N casas pelo menos uma das casas tem dois pombos ou mais aqui então pelo menos uma das casas tem pelo menos dois pombos mas bom nada me impede de colocar uma quantidade de pombos muito maior nessas N casas nesse caso pode ser que a gente possa concluir uma coisa mais do que maior do que a gente concluiu na no outro na outra versão do princípio que é o que está sendo dado aqui deixa eu explicar esse número aqui para vocês esse sinal aqui representa arredondar o número que está dentro para baixo então por exemplo se aqui a gente colocar o número 36,4 o resultado dessa operação aqui é o número 36 ok então eu vou pegar o M subtrair uma unidade dividir pelo N isso não necessariamente vai me dar um número inteiro mas quando eu arredondo para baixo sim agora eu tenho um número inteiro positivo depois eu venho e e acrescento uma unidade aqui então agora eu vou dar um exemplo para vocês na verdade deixa eu antes eu demonstrar fazer uma demonstração desse fato para vocês ele segue exatamente o mesmo raciocínio da demonstração do princípio da casa dos pombos anterior que eu fiz então suponha que a conclusão não seja verdadeira então a quantidade de pombos em cada casa seria menor ou igual do que aquele número estranho que está lá bom mas repara que esse número como eu estou arredondando para baixo ele já é menor ou igual do que esse número aqui então em cada casa eu teria no máximo essa quantidade de pombos aqui repara que isso não é um número inteiro mas tá eu sei que vai ser um número inteiro que é menor ou igual que esse aqui que é esse número aí bom se cada casa tem no máximo essa quantidade de pombos e são n casas então a quantidade total de pombos é no máximo igual ao número de casas vezes essa quantidade máxima que pode ter em cada casa que é igual a n menos 1 ora a gente tem na verdade m pombos então não pode ser que a quantidade total de pombos seja no máximo igual a n mais 1 então isso é uma contradição que veio do fato de a gente ter suposto que a conclusão do nosso princípio era falsa então a conclusão do nosso princípio não pode ser falsa ela é de fato verdadeira então isso demonstra o princípio da casa dos pombos nessa forma mais geral deixa eu fazer uma pequena observação que aqui esse novo princípio da casa dos pombos aqui ele contém o princípio anterior no enunciado dele porque se eu fizer m igual a n mais 1 eu ficaria com o enunciado da aula anterior que é se n mais 1 pombos são colocados em n casas de pombos então alguma das casas contém pelo menos vai aparecer um número aqui que a gente vai substituir o m aqui e a gente vai ver que vai ser exatamente 2 como a gente tinha na aula anterior então vamos substituir m igual a n menos 1 ali vou ficar com n mais 1 aqui vou ficar com n mais 1 menos 1 que é n dividido por n depois eu arredondo para baixo mais 1 só que esse número aqui é 1 na hora que eu arredondo para baixo continua sendo 1 então isso aqui é 2 como deveria ser a gente recupera o princípio da casa dos pombos da aula anterior então para encerrar essa aula deixa eu dar um exemplo de como a gente pode utilizar esse princípio da casa dos pombos esse de fato é um exemplo muito interessante e a solução dele é criativa então eu tenho o seguinte exemplo considere um grupo qualquer que contenha 6 pessoas quero concluir que existe necessariamente um subgrupo desse grupo contendo 3 pessoas ou se conhecem mutuamente com isso eu quero dizer que cada uma das pessoas conhece as outras duas nesse grupo de 3 ou que são completamente estranhas e com isso eu quero dizer que cada pessoa do grupo não conhece nenhuma das outras duas então estou falando que pega um grupo de 6 pessoas quaisquer você vai encontrar 6 pessoas e formar um grupo você pode pegar pessoas de vários lugares e da maneira que você quiser eu estou te falando que nesse grupo de 6 pessoas necessariamente você vai conseguir extrair um subgrupo ou seja escolher 3 dessas pessoas com a seguinte propriedade ou todas elas se conhecem ou seja cada uma conhece as outras duas ou elas são completamente estranhas no sentido de que se você pegar cada uma das pessoas elas não conhecem nenhuma das outras duas então como que a gente pode solucionar esse problema eu vou chamar as pessoas pelas letras A, B, C, D, E e F já que são 6 pessoas e eu vou organizar essas pessoas aqui dessa maneira sobre os lados de um hexágono então aqui eu tenho uma pessoa outra 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 A, B, C, D, E, F então aí as pessoas ok e agora eu vou fazer a seguinte coisa aqui está o grupo de 6 pessoas selecionadas se uma pessoa conhece a outra eu vou traçar um segmento entre elas da cor amarelo então por exemplo se a pessoa A conhece a pessoa D eu vou passar um segmento aqui amarelo bom agora se a pessoa A não conhece uma das outras pessoas por exemplo a pessoa E elas nunca se encontraram não conhecem uma outra eu vou traçar um segmento então azul entre elas ou dessa cor aqui ok eu vou repetir isso para todas as pessoas então ao final você vai ver um tanto de diagonais ou lados de cores amarelo e dessa cor aqui e você vai poder falar qual pessoa conhece cada um por exemplo aqui eu sei que a pessoa B conhece a pessoa A porque esse traço aqui está amarelo então a gente faz isso e repara a seguinte coisa uma observação simples é que vão existir então exatamente cinco segmentos partindo desse meu vértice A porque do vértice A ele ele tem outros cinco vértices aqui e eu preciso de desenhar as cores dependendo se a pessoa A conhece a pessoa correspondente ao outro lado do segmento ou não então a observação é que existem cinco segmentos partindo do vértice A e existem duas cores pintando cada um dos segmentos então eu vou entender aqui as casas como sendo as cores amarelo e azul e vou entender os pombos como sendo os cinco segmentos partindo de A bom pelo princípio da casa dos pombos o que eu obtenho é que existem pelo menos 5 menos 1 dividido por 2 arredondado para baixo mais 1 segmentos segmentos pintados com a mesma cor ok ora mas esse número aqui é 4 dividido por 2 que é 2 arredondado para baixo continua sendo 2 mais 1 3 vamos voltar a nossa figura lá eu sei que a pessoa A pode conhecer a pessoa B conhece a pessoa D vamos supor que ela também conheça a pessoa C mas ela não conhece a pessoa E e não conhece a pessoa F então é bom aqui a gente está vendo que existem 3 segmentos com a mesma cor e 2 com uma outra cor como era de se esperar pelo que a gente acabou de concluir ali do princípio da casa dos pombos então vamos pegar esses 3 segmentos que tem a mesma cor que existe pela casa dos pombos aqui no caso ficou amarelo mas poderia ser ao contrário dependendo da situação aqui e vamos olhar mais de perto o que está acontecendo aqui então deixa eu desenhar agora só essa parte aqui eu tenho aqui A B C e o D e o que eu vou fazer é o seguinte eu vou olhar para esse triângulo que é formado pelos pontos B, C e D então agora existem dois casos então o primeiro caso são todos os lados do triângulo B, C e D são pintados de azul então aqui o D C e o D eu suponho aqui todos esses lados aqui foram pintados de azul logo quer dizer que a pessoa B não conhece nem a C e nem a D mas por outro lado a C não conhece nem a B e nem a D e a D não conhece nem a B e nem a C então B, C e D são completamente estranhos então ok esse caso acabou a conclusão do exercício válido agora no segundo caso pelo menos um dos lados do triângulo B, C e D é pintado em amarelo então vamos voltar para aquele desenho ali eu vou pegar aqui e vou pintar um dos lados do triângulo B, C e D de amarelo vamos pintar por exemplo o esse lado aqui bom quando a gente faz isso o que acontece é que aqui eu obtive um triângulo A, B, D que tem os três lados amarelo então eu tenho aqui A B D os três lados deles são amarelos e o que quer dizer que A conhece B e D B conhece A e D e D conhece B e A ou seja os três se conhecem mutuamente e repara aqui que qualquer outro segmento que não fosse esse aqui qualquer outro lado do triângulo que eu pintasse de amarelo ia me dar a mesma conclusão somente mudando o nome das pessoas que são mutuamente conhecidas então nesse caso aqui A três pessoas que se conhecem mutuamente então isso termina o que eu queria fazer nessa aula para vocês e a gente continua na próxima aula Tchau